Já estamos de volta com o Acontece Regional, são 7h45. As nuvens vão predominar nesta quarta-feira e pode chover em toda a região a qualquer hora do dia, viu? É o que prevê a somar meteorologia. A nebulosidade continua nesta quarta-feira em todo o vale, litoral e Serra da Mantiqueira. E existe a possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. As máximas não passam de 20 graus em Campos do Jordão, 22 em Ubatuba, 24 em São Luís do Paraitinga e Paraibuna e 29 graus em Cachoeira Paulista. Uma mulher e um adolescente foram presos em São José dos Campos acusados de tráfico de drogas. A dupla foi flagrada em uma casa no bairro Jardim Interlagos com 910 gramas de crack e meio quilo de cocaína. 240 cápsulas com a droga pronta para consumo também foram apreendidas. Os policiais chegaram até o local depois de dois meses de investigações. A mulher foi levada para a cadeia de Caçapava e o menor para a Delegacia da Infância e Juventude. Outras pessoas que também estariam envolvidas com tráfico de drogas ainda são procuradas pela polícia. E o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar à rede de drogarias que foi fechada na semana passada acusada de sonegar impostos. Com a decisão, as 38 farmácias da Droga 15 já podem voltar a funcionar. Os estabelecimentos ficam em Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Guaratinguetá, Caçapava e Pindamonhangaba. Todas foram alvo de operação do Ministério Estadual da Fazenda, que cobra do grupo uma dívida superior a 89 milhões de reais. O Ministério Público também investiga a rede em uma suposta fraude de impostos e lavagem de dinheiro. A liminar é temporária e só vale até o julgamento da decisão pelos desembargadores do TJ. A Secretaria Estadual da Fazenda informou que a Procuradoria-Geral do Estado pretende entrar com recurso. 747 agora é lei. Quem quiser usar a moto profissionalmente vai ter que fazer cursos de preparação. A medida é válida para mototaxistas e motofretistas. As aulas devem começar a partir de outubro. O sindicato que representa a categoria apoia a iniciativa, mas também cobra do governo a garantia dos benefícios trabalhistas. Em janeiro deste ano, Márcio sofreu um acidente de trânsito quando trabalhava para uma empresa de mototaxi em Taubaté. Durante os 40 dias em que ficou afastado do emprego, não recebeu nenhuma assistência médica. E ao tentar reivindicar seus direitos junto à agência de transporte, foi ameaçado. Eu trabalhei numa permissionária, quase 4 anos e meio, sofri uma represária por ter feito uma denúncia por estar pagando um seguro. E esse seguro quem tinha que pagar é o permissionário. Eu sou um pai de família, eu tenho que sustentar minhas filhas, meus filhos, minha casa. Para trabalhar como mototaxista ou motofretistas em Taubaté, é preciso receber a licença da prefeitura através de uma das oito agências de transportes existentes na cidade. Os mototaxistas precisam trabalhar exclusivamente para essas empresas. Caso contrário, serão considerados clandestinos. Segundo o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Vale do Paraíba, há um abuso na relação trabalhista entre as agências e os motociclistas. A reclamação é grande por parte dos trabalhadores. Eles não têm... Previdência Social não tem fundo de garantia, não poderão nem aposentar-se se continuarem assim. Uma das recentes reivindicações atendidas pelo sindicato é a implementação da lei que obriga os motociclistas e motofretistas a fazer um curso preparatório para conseguir a licença. O CERC Senat será responsável pela organização das aulas, que deve começar dentro de dois meses. O conteúdo do curso para motofretistas e mototaxistas é composto de 30 horas, dividido em três módulos. O básico, que aborda toda a legislação específica do curso. O módulo específico, que aborda a gestão do risco sobre duas rodas, de como transportar cargo, como transportar pessoas. E o módulo prático, que é a prática de pilotagem. Taubaté é uma das cinco cidades da região onde o trabalho dos mototaxistas é regularizado. Todos os 400 profissionais que atuam nessa área aqui na cidade não têm a carteira de trabalho registrada. Eles são autônomos que prestam serviço às agências de transporte. Para garantir os benefícios dos motociclistas e motofretistas, o sindicato da categoria vai entrar com uma ação no Ministério Público do Trabalho. Um outro inquérito já investiga as oito agências de transporte de Taubaté sobre a cobrança indevida para a emissão da licença aos mototaxistas. Na verdade, a gente sabe oficialmente os que estão ligados às agências. São 50 vezes oito, quatrocentos mototaxistas. O mesmo número ou mais trabalha na informalidade. Isso porque se rebelaram em relação ao pagamento das diárias, na exploração que eles vinham sofrendo. E atenção motoristas e também motociclistas de Jacareí. Saiba agora os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito da cidade. Os radares foram instalados hoje nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Ademar Pereira de Barros. No próximo bloco, as oportunidades de hoje na nossa agenda de empregos. Participe aqui do Acontece Regional, mande um torpedo para o número 72-250 e comece a sua mensagem com as letras BV. A hora certa, 7h51. Voltamos em instantes. Aguardem.